O aluno vai correr, ele vai escolher o lugar que ele vai treinar, ele pode treinar aqui no Leme, pode treinar no arcoador, pode treinar na lagoa também. O bacana é que é o ar livre, aula particular, a gente pega as valências físicas, a força, a velocidade, o equilíbrio, a gente trabalha em cima de três pilares da luta que é muito importante, que é a base, a movimentação, a noção de distância, então a coisa que eu acho muito importante também, que é estar bem, a parte de conhecer o corpo, a parte de você conseguir sincronizar a mente e o corpo, e isso que é importante nas minhas aulas, e isso que eu vou conseguir frisar e conseguir tirar o melhor do aluno que quiser treinar e fizer uma qualidade de vida bem bacana. Parece um trabalho mais progressivo, o Guilherme está começando agora, ele foi parado durante muito tempo, então a gente vai de acordo com a progressividade do aluno. O cara está parado, não treina por muito tempo, ele tem que pegar coordenação, ele tem que pegar noção de distância, ele tem que fazer uma construção para a gente fazer um trabalho bacana, então o trabalho é catedórico, é uma coisa muito particular, como se fosse uma escada, a gente vai subindo devagar e vai trabalhando com a evolução do aluno, e assim vai construindo um treinamento bacana. Valeu pessoal, um abraço aí, qualquer coisa, só me chamar aí, tá bom?